Alô galera, aqui é o Ninja d'Agua e agora eu vou fazer um vídeo bem rapidinho, só pra avisar vocês que, bom, é pra ter uma live agora da quarta-feira, às duas horas mais ou menos eu vou estar preparando essa live. Então fica por dentro aí, que acho que mais ou menos umas duas e meia live já é pra tá rolando. E só pra avisar, constar aqui, né, vai ser no Twitch essa live, porque eu já expliquei, eu acho. Eu acho que já saiu pra vocês o vídeo, se não saiu, a minha conta não tá sincronizando com o YouTube, não tem como fazer a live pelo YouTube. Mas não se preocupe, o link do meu canal, minha channel aí do Twitch vai tá na descrição e é só vocês irem ali, clicar e esperar eu aparecer ali fazendo uma gameplay bem louca. E se qual eu faço até, sei lá, Minecraft? Não. Enfim, é só isso mesmo.